Crianças, jovens, idosos, pessoas de diferentes idades e um mesmo propósito. Conseguir um autógrafo da escritora Lúcia Teixeira, que lançou ontem seu terceiro livro, Caminho para Ver Estrelas. A primeira da fila foi Dona Elza, que já conhecia as duas primeiras obras da trilogia. Como nos lançamentos dos dois livros anteriores, ela esperou muito tempo na fila para conseguir um autógrafo, desta vez, resolveu chegar bem cedo. Da outra vez, tinha muita gente e eu fiquei muito longe da fila. Então, esse ano, eu quis ficar bem pertinho para chegar. Não tinha a má intenção de chegar a primeira, mas cheguei em primeiro lugar. Maria Eduarda, de 12 anos, ganhou o livro da avó e se interessou pela história após ler a sinopse. Eu achei bem legal. Eu não leio muitos livros, mas esse eu me interessei muito pela capa. Eu li aqui e achei bem legal. Caminho para Ver Estrelas conta a história de Lucas e Ana, que vivem uma grande aventura na tentativa de acabar com o surto de uma doença misteriosa, que tira a capacidade de imaginar dos jovens. É a história de dois adolescentes, que um dia estão indo para a praia e nesse dia ocorrem várias histórias paralelas ao mesmo tempo, provando que se você vai por um caminho e se você encontra uma pessoa, e dependendo da sua ação, outras virão em seguida. Enquanto se você desencontra, se você toma outras ações, tudo muda no mundo, não só no seu mundinho, mas você pode mudar todo o universo. A obra tem a missão de mostrar não só para os jovens, mas para pessoas de diferentes idades, que tudo é possível, com esforço e dedicação. Ela foca a adolescência, o jovem, mas a leitura serve para que a gente possa refletir, desde a família, os pais, os nossos lares, o que aconteça hoje dentro da própria sociedade. O que a Lúcia pretendeu na sua trilogia é fazer com que cada um de nós pudesse se descobrir através da curiosidade, imaginação, criatividade, penetrando diversos mundos em épocas diferentes, entender um pouco do que existiu dentro dos nossos descendentes e com isso tornar a pessoa cada vez mais despojada. O ator santista Oscar Magrini veio prestigiar a escritora e estava ansioso para começar a leitura. O meu livro já está separado com uma dedicatória bacana que ela escreveu há muito tempo. E ela me convidou já faz quase um mês. Magrini, que ia ser legal se você viesse e tal. E que dia vai ser, Lúcia? Dia 26. Ah, por acaso estou aí. Tive um trabalho, estou com o teatro em São Paulo, compromisso na segunda. Terça estou em Santos. Então deu certinho. Eu conheço a família há tanto tempo. E por que não? Um beijo. Esse primeiro lançamento desse livro dela fantástico, que vai ser daqui. Para o mundo. Diretor da Cortez Editora, José Xavier Cortez, responsável pela publicação, veio garantir seu autógrafo e disse que vai reservar um tempo para se dedicar à leitura da obra. Um livro como esse precisa, digamos assim, de um tempo. Você tem que estar em paz consigo mesmo, com o ambiente, para ler um livro como esse. Você está curioso para ler? E, sem dúvida nenhuma, eu creio que este mês ainda. Mas eu preciso tirar um dia para ler este livro. Porque eu sei que ele exige concentração, conhecimento, digamos, para decifrar o que ela pensou para escrever este livro. Além da excelente leitura, quem adquirir o livro também prestará um papel social. Toda renda com as vendas será distribuída para instituições de caridade, como a Casa da Vó Benedita, que abriga crianças e adolescentes em situação de abandono ou vítimas de maus tratos. A Lúcia, normalmente, quando ela lança livro, a renda é toda revertida. Ajuda muito, porque não é só a Vó Benedita, são várias entidades que ela está ajudando com a venda dos livros. E a gente só tem a agradecer, porque ajuda muito. E esse livro é um sucesso, é uma leitura que todos deveriam aproveitar, principalmente os adolescentes. Ahorri, mama, I'm not afraid, I'm not afraid. Don't worry, mama, I'm on my way, I'm on my way to the old story. Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh To the ocean